O sistema de tratamento de água não consegue filtrar porque são partículas muito pequenas e aquele plástico vai ser eliminado no mar, nos rios. Esses microplásticos vão atrair também metais pesados. E esses metais pesados vão entrar em contato com o organismo humano. Quando você acaba pegando o costume de realmente usar as eco-bags, você não se importa de voltar para casa e depois retornar para onde você estava. Pare agora o que você está fazendo e dá uma olhadinha nesses produtos. O que será que eles têm em comum? A pasta de dente, o esfoliante, o óleo corporal, a maquiagem, o batom, o glitter. Eita perguntinha difícil de responder, né? Se você tem o hábito de usar pelo menos um desses produtos, fica ligado no meio ambiente por inteiro que nós vamos revelar o que tem de errado neles. Olhando assim, até parecem inofensivos, mas são considerados pelos ambientalistas como uma grande ameaça à natureza. Estamos falando de uma substância que compõe cosméticos, roupas e dezenas de outros produtos, o microplástico. Como o próprio nome diz, o componente é uma pequena partícula de plástico, que se a gente não aproximar a imagem, ninguém consegue ver. Essas bolinhas coloridas quase invisíveis na pasta de dente, por exemplo, vão para o ralo da pia. E daqui você já sabe qual o próximo destino, né? Rios e oceanos. São micropartículas que vão ter aproximadamente de 1 milímetro a 5 milímetros. Então, o nível de filtração que a gente utiliza para fazer a limpeza são filtros maiores. Então, acabam passando direto. Como eles passam direto, os pequenos animais vão ingerir. Imagina, ali eles acreditam que é um alimento. Eles acabam ingerindo. Quando eles ingerem, acabam entrando na cadeia alimentar. Internacionalmente, a gente não tem tratados ou declarações ou acordos bilaterais que falem especificamente, até onde eu tenho conhecimento, em relação, por exemplo, ao microplástico. Mas é totalmente possível que, uma vez incorporada essa legislação, e como o Brasil tem feito hoje, aplicado uma legislação ambiental, eu diria que até moderna, é totalmente possível que esses assuntos específicos sejam tratados. Quando o microplástico chega às águas, é questão de tempo para acontecer um desequilíbrio ecológico. Esses microplásticos, eles vão atrair também metais pesados. E esses metais pesados, eles vão entrar em contato com o organismo humano. Então, ele também tem um impacto à saúde humana. Como a gente utiliza esses microplásticos o tempo todo, e a gente nem tem consciência disso, porque são esfoliantes, creme dental, que a gente vai utilizar para ele fazer uma limpeza maior, todos os veículos de condução dele são para onde? Para a água. Por quê? Eu vou utilizar um banheiro, vou tomar um banho, vou escovar os dentes, vou usar uma pia, ele vai para o esgotamento sanitário. Eu não consigo retirar ele por filtração. Esse vídeo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente retrata bem o problema. O consumidor joga uma garrafinha de água vazia no meio da rua. O objeto viaja, corre pelas ruas, passa ao lado de algumas pessoas e de um cachorro, até chegar a um rio e depois ao oceano. Na água, a garrafinha plástica demora a se decompor. E com o passar do tempo, é isso que acontece. É lição da natureza, o círculo da vida e da morte. O problema causado pelas pessoas volta para elas, como mostra o vídeo. Comer um peixe intoxicado pode trazer problemas à saúde, como disfunções hormonais, imunológicas, neurológicas e reprodutivas. Outros animais também sofrem com esta realidade. Esse outro vídeo, feito pelo americano Chris Jordan, mostra em poucos segundos o registro de aves morrendo asfixiadas pelo microplástico. A imagem é uma grave denúncia sobre o que está sendo consumido por alguns animais. Antes da Constituição de 1988, a água era tratada por normas de caráter econômico e sanitário. Com a Constituição Federal, a legislação reconheceu a necessidade de proteção dos cursos d'água para um ambiente mais equilibrado. Além da legislação proteger principalmente o ser humano e os animais, ela tornou a água um bem público, de fato, e transferiu não só ao poder público, mas à cidadania também. A necessidade de se tratar melhor a água, de se dar mais valor à água, porque a água em si é um valor econômico. Melhorar esse cenário de um dia para o outro não é possível. Mas pensando a longo prazo, se cada um fizer a sua parte, contribuir do jeito que pode, a situação pode melhorar. Pesquisadores do mundo todo se esforçam para diminuir a poluição das águas. Querem descobrir uma forma rápida de resolver o problema. Talvez a chave seja a conscientização. Débora é um exemplo de que nunca é tarde para mudar. Ela passou a vida usando sacolinhas plásticas. Confessa que não ligava muito para isso, até conhecer o namorado há quatro anos. Ele trouxe uma novidade para a relação. Ele foi me induzindo a parar de usar a sacola de plástico para poder usar a retornável. Tanto que a primeira sacola que me deu foi ele, na verdade. E está achando que essa mudança foi fácil para Débora? No começo não gostava. Porque é muito mais prático você ir ao mercado e já trazer a sacola do mercado. Agora você sair de casa, muitas vezes, e esquecer a sacola, por exemplo. Aí você fica na dúvida. Ou você vai ou você volta, né? E aí acaba que, quando você tem o costume, quando você acaba pegando o costume de realmente usar as eco-bags, você não se importa de voltar para casa e depois retornar para onde você estava. Onde Débora vai, as eco-bags vão junto. Vai que precisa, né? Elas ficam dentro do carro e eu as utilizo para tudo. Tanto para colocar material do meu trabalho mesmo, como para colocar, às vezes, brinquedos, né? Dos meus sobrinhos que ficam dentro do carro. Ou, às vezes, também, para quando eu vou lavar o carro, eu já jogo tudo dentro da eco-bag e espero a lavagem. Então, para mim, é mais prático elas estarem dentro do carro. Antes da mudança, as sacolinhas plásticas eram usadas para colocar o lixo de casa. Outras eram jogadas no lixo da rua. A Débora tem o costume de fazer compras nesta mercearia que fica bem pertinho da casa dela, pelo menos uma vez por semana. Antes, a cada sete dias, ela usava uma média de oito sacolinhas. Ou seja, 32 por mês, 384 por ano. Bom, já que faz quatro anos que ela trocou a sacola plástica pela eco-bag, a gente vai fazer agora as contas para saber quantas sacolas ela deixou de usar nesse tempo. Olha aí. O número é impressionante. Mais de 1.500 sacolinhas. Agora, será que ela tem noção disso? Quando eu falei para a Débora que daria para ela encher a cozinha de sacolas que foram poupadas, a reação foi essa. Quando você fez a conta e me falou que era tudo isso, eu fiquei pensando, meu Deus, só eu gasto tudo isso. Imagina os outros. Né? Porque é muita coisa. É muita coisa. É engraçado. Chega a ser engraçado. Mas para onde que vai tudo isso? Foi como a gente mostrou agora há pouco, Débora. Se todas as sacolinhas fossem recicladas e não poluíssem a natureza, o uso não seria um problema. Agora, Débora tenta conscientizar também os amigos mais próximos. Uma colega dela já está quase fazendo parte do time. O único lugar que ela usa hoje é para ir à feira. Mas ela usa. Então, assim, da feira para o mercado vai ser um pulo, eu acho. Porque ela vai à feira todo fim de semana, então ela já leva a sacolinha dela. Então ela já deixa de utilizar algumas. A Organização das Nações Unidas faz um alerta ao mundo com dados surpreendentes. A estimativa é de que a cada ano, mais de 8 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos, causando prejuízos a todos os seres vivos, principalmente a vida marinha. Você acha que seria possível calcular o volume desse prejuízo? De acordo com a pesquisa da ONU, pelo menos 8 bilhões de dólares. 90% de todo o lixo que flutua nos oceanos são materiais plásticos. A estimativa é de que até 2050, os oceanos terão mais plásticos do que peixes. E 99% das aves marinhas terão ingerido fibras tóxicas. Esse advogado explica que a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente foi em 1972, na Suécia, batizada como Declaração de Estocolmo. O documento criou critérios e princípios que oferecessem ao mundo inspiração e orientação para preservar a natureza. A partir dali, o mundo como um todo se viu obrigado a proteger a água e, principalmente, o descarte de resíduos tóxicos nela. Agora a gente vai falar de um assunto que interessa muita gente, principalmente as mulheres. Você vai concordar comigo, a maioria não consegue ficar sem maquiagem. E você, também é assim? Então preste atenção porque muitos produtos parecem inofensivos, mas podem causar danos à saúde do consumidor e também impactos ao meio ambiente. Vanda é maquiadora profissional há 10 anos e apaixonada pelo que faz. Por semana, Vanda maquia cerca de 15 mulheres, a maioria noivas e modelos. A mulher consegue ficar sem maquiagem? Olha, eu vou te falar, é bem difícil. É uma coisa que hoje, assim, não é um adereço, entendeu? É basicamente uma necessidade. Então, assim, mulher, para ir na padaria, ela tem que usar maquiagem, tem que passar uma base, um rímel, uma coisa trivial. Então, é essencial. Vanda trabalha com uma série de itens. O que você imaginar, ela tem. A maquiadora confessa. O critério na hora de escolher o cosmético é a resistência do produto. Os que duram mais, são também mais requisitados nesse tipo de mercado. Existe uma preocupação com o meio ambiente, com o impacto que essa maquiagem vai causar à natureza? Eu, particularmente, se eu for te falar que existe, né? A gente, eu posso dizer que não. A questão da preocupação realmente é a fixação, é o resultado final. Ainda não se sabe se o microplástico presente nos cosméticos pode causar danos direto à saúde. Mas, como a gente viu no bloco anterior, a maioria dos produtos causa impactos à natureza. E isso já está comprovado. Aquilo vai ter um escoamento no chuveiro, no banheiro. E o sistema de tratamento de água não consegue filtrar, porque são partículas muito pequenas. E aquele plástico vai ser eliminado no mar, nos rios. Então, a gente tem que ter o cuidado, porque acaba que a contaminação gera produtos tóxicos para as águas. Os crustáceos, os peixes, eles vão se alimentar daquelas partículas, porque pensam que é alimento. Dani Vasconcelos é modelo fotográfica e já participou de vários desfiles. A profissão obriga a Dani a estar sempre impecável, maquiada. É tanto que ela confessa, sair de casa com a cara limpa, jamais. Quando estou maquiada, eu me sinto bem. Eu me olho, eu me acho bonita e me sinto bem. Só que essa empolgação toda termina na hora de tirar a maquiagem. É sempre uma luta. Tira a maquiagem toda com demaquilante, depois você vai e tira com um sabonete próprio para lavar o rosto. Aí você tem que ter um tipo de hidratação para a pele não ficar tão ressecada, né, por conta que passa o dia inteiro de maquiagem. Wanda sempre escuta a mesma queixa das clientes. Toda cliente, quando eu termino de, quando eu faço a maquiagem, na maioria das vezes, no final do dia, quando ela vai tirar a maquiagem, ela sempre fala, Wanda, olha, eu vou te falar, eu queria morrer na hora de tirar a maquiagem, porque assim é muito difícil, muito difícil mesmo. É mais fácil maquiar do que tirar a maquiagem? Muito mais, muito mais. Eu, assim, eu te confesso que eu não tenho preguiça de me maquiar, eu tenho preguiça de tirar, porque realmente é uma dor de cabeça. Olha só a Dani antes e depois da produção. Será que ela tem noção dos impactos que os produtos causam à natureza? Não, nenhuma. Nenhuma. Você acha que causa impacto no ambiente? Eu acho que não. A dúvida da Dani é a mesma de muita gente. O que fazer? A ONU não recomenda que as pessoas devam abandonar o uso dos cosméticos para solucionar o problema. Mas fala em ter um controle maior no uso industrial de produtos que agridem os oceanos, como os microplásticos. A médica Marcele Castro faz um alerta. É importante que as pessoas já comecem a ter essa conscientização do meio ambiente para tudo. Então, dar mais valor aos cosméticos que têm essa preocupação. Os laboratórios grandes estão tendo. Os Estados Unidos já têm um projeto de lei para proibir completamente o uso do propileno, do plástico, dos microplásticos nos produtos. O Brasil ainda não tem nada proposto, mas a gente sabe que laboratórios grandes já estão com esse projeto para eliminação e valorizar os produtos que já procuram matéria-prima mais natural para fazer. Nossa reportagem foi atrás de alguns produtos naturais. Encontramos shampoo, condicionador, esfoliantes, sombra, esmalte e outros itens naturais. Até creme dental. Muita gente, inclusive, vem para cá porque vai acampar e quer uma coisa mais limpa. Que é poder utilizar o shampoo de uma forma que ele fique tranquilo com a responsabilidade ambiental dele. Então, a gente tem alguns produtos nesse sentido. Renata explica que alguns clientes dão preferência aos produtos naturais por ideologia. Outros, pelo cuidado com a saúde. A gente tem casos de clientes que chegam assim, todos empolados e falam eu preciso de alguma coisa que eu possa lavar o meu cabelo que não me dê alergia. Tudo que eu passo empola. Então, eu realmente preciso de alguma coisa que seja livre de qualquer tipo de parabenos, de sulfato ou de petroquímicos em geral. Para Renata, optar pelo natural é só questão de tempo. Esse tipo de mercado é tendência no mundo todo. Hoje, a área de cosméticos também aumenta muito. Então, a gente diariamente tem fornecedores ou pequenos, médios ou de grande porte querendo se apresentar para a loja. Porque você vai vendo que as pessoas vão se conscientizando. Então, a gente tem maquiagem de argila. Você tem lápis de olho de urucum. Você tem muita coisa que antigamente a gente poderia categorizar como uma coisa hippie, muito alternativa. E hoje está ficando, inclusive, cool, né? Eu ter responsabilidade sócio-ambiental é legal. E acaba que isso vai fortalecendo esse mercado. As microfibras plásticas são a grande ameaça aos oceanos, como já vimos nos blocos anteriores. Bom, se isso tudo vai parar nos mares do planeta, o que se pode fazer de concreto para minimizar mais uma agressão à natureza? Ou melhor, como identificar e evitar esses elementos nocivos em nosso dia a dia? Muita gente vende a ideia de que o plástico biodegradável é menos agressivo quando é enterrado nos lixões, por exemplo, na ausência de coleta seletiva. O problema é que a degradação na terra é totalmente diferente do processo realizado na água. A química Agleib Ferreira vai ajudar a gente a entender esse passo a passo da contaminação. Quando eu pego um plástico que ele é maior e ele não é biodegradável, ele tem um tempo de decomposição. E vai ter uma influência dele estar no meio ambiente, no solo, ou ele estar na água. O que vai variar ou não é que quando ele está na água, ele também vai ter impacto na cadeia alimentar. Esse é o ponto mais importante da decomposição de um pedaço de plástico no mar. Quando uma fibra tóxica é ingerida por qualquer ser vivo, o resultado é destrutivo. A morte pode ser lenta, mas é certa, como já vimos com algumas aves marinhas. Aves, peixes e crustáceos comem as fibras nocivas e quando os frutos do mar estão contaminados, o homem, causador do mal, acaba sendo a próxima vítima. Cadeia alimentar é isso. O peixe come a toxina e nós comemos o peixe. A vida ficará mais curta para todos, começando pelos peixes menores. Que consequentemente vão ser alimentados por peixes maiores que serão alimentados pelos seres humanos. Então, ele acaba entrando na cadeia alimentar. Explicando melhor esse processo de decomposição, a menor porção de plástico é feita de hidrogênio e carbono, com origem no petróleo. Quando o hidrogênio entra em contato com a água, ele se solta do carbono, que passa a navegar sozinho, atraindo assim metais ainda mais venenosos. E essa nova roupagem engana os seres que vivem nos oceanos. O veneno ganha a pegada de um metal devastador. Mas como identificar o vilão que entra em nossa casa? Além dos esfoliantes e pastas de dente, o plástico está também nas roupas sintéticas que usamos. E durante a lavagem semanal, as micropartículas se soltam e se misturam no esgoto sanitário. E os filtros de água e de máquina de lavar não estão preparados para conter resíduos invisíveis a olho nu. Mas esses microcorpos tóxicos se atraem nos oceanos. Pela característica fisico-química desses polímeros, desse polietileno, eles vão ficar próximos uns aos outros. Então vai atrair, então a gente vai ter uma camada. Mas se você vê em pequenas quantidades, onde não tem uma zona de convergência oceânica, você não vai conseguir ver isso. Então os pequenos animais vão acabar se alimentando desses microplásticos. O tema é tão grave que já existe um movimento global de limpeza dos oceanos, inspirado pelos agentes da ONU e ambientalistas. As imagens das vísceras de aves marinhas são categóricas quanto aos prejuízos à fauna. A campanha tem a expectativa, ela vai ser trabalhada ao longo de cinco anos, e ela tem a expectativa de trazer mais consciência à população, governos e empresas a respeito do perigo que a gente acaba provocando quase inadvertidamente com um descarte incorreto de produtos, de produtos descartáveis, de plástico principalmente, mas também com algumas questões que a gente nem tinha se tocado que era um problema. Que é, por exemplo, o caso das microfibras, que são materiais sintéticos soltos do vestuário, de roupas, e que acabam chegando também ao ambiente marinho pelo sistema de tratamento de água. E um outro problema que são os microplásticos, então são fragmentos ou fragmentos de plástico que chegam a um tamanho microscópico, um tamanho pequeno, ou produtos mesmo inteiros que se fragmentam no ambiente marinho. O que a ONU recomenda para diminuir esse impacto no ambiente? Bom, a gente tem muitas esferas de ação necessárias. Uma das esferas importantes e que a gente consegue trabalhar quase imediatamente é a conscientização do cidadão. O consumidor, ele mais atento à forma como ele descarta os seus produtos plásticos principalmente, ele dando privilégio a sistemas de reciclagem, a materiais menos degradáveis, menos degradantes no ambiente como o plástico. Além do consumidor, a Organização das Nações Unidas quer uma legislação específica para cuidar dos oceanos do planeta, com um programa sólido de sustentabilidade que envolva a diminuição do consumo de plásticos e o aumento de incentivos para a reciclagem do material contaminante. Quer mais? Uma outra esfera de atuação é junto a empresas. Então, por exemplo, empresas de cosméticos que elas retirem de seus produtos as microesferas de plástico, que são algo, é uma novidade tecnológica, mas completamente desnecessária se você parar para pensar que a gente consegue fazer um esfoliante de outros produtos que não plástico. Nossa produção buscou uma resposta junto a duas das maiores fabricantes de cosméticos do Brasil. Em nota, uma delas afirma que não usa microplástico na linha de esfoliantes. Assessores da segunda fabricante enviaram nota dizendo que os produtos tóxicos estão saindo da composição dos itens exportados. Você ouviu falar nesse programa agora há pouco que existem produtos esfoliantes naturais, certo? Por isso, vamos mostrar agora como é possível criar um cosmético caseiro sem o uso de partículas plásticas. Estamos na casa da Graziele. Aos 19 anos, ela pesquisa alternativas para uma limpeza de pele sem impacto ambiental. Bom, agora vamos aprender como é que se faz um esfoliante caseiro sem provocar danos à pele e ao meio ambiente. Nós temos aqui a Graziele, é uma especialista nesse manejo. Graziele, explica pra gente o que você tem aqui. Como é que nós vamos fazer isso? O que é que é isso aqui? Bom, aqui nós temos o algodão, a água, azeite, o açúcar mascavo e a argila e temos aqui o hidratante. Perfeito. A primeira coisa a fazer para a aplicação desse esfoliante é limpar a pele. Limpar a pele. Isso. Temos um voluntário que vai ter a pele esfoliada. Não há risco não, né Graziele? Não, não há risco. É tranquilo, né? Podemos usar isso aqui sem risco nenhum. Podemos, sem risco. A sua pele é boa, você usa bastante isso? Uso, com certeza. Então, não há o que discutir. E o nosso voluntário Júnior já está aqui. Júnior, por favor, você está nervoso, Júnior? Não, estou tranquilo. Você está tranquilo, né? Vai começar agora, vamos lá. Vamos lá, Graziele? Vamos começar. Eu vou usar o algodão. Aqui. Vou umedecer o algodão para limparmos a pele do Júnior. Isso é água pura, né? Isso, água pura. É importante que uma pessoa saiba fazer até os movimentos, né Graziele? Sim, isso. Essa limpeza seria o que, Graziele? Seria para tirar mais a oleosidade da pele e tal? Isso. A esfoliação é boa para quem tem a pele oleosa, né? Pele oleosa, né? Isso. Agora que a gente já limpou a pele dele, nós vamos pegar o azeite. Vamos utilizar o azeite. Está tudo bem, né, Júnior? Está tudo bem, está tudo bem. Pode ser feito com a mão, minha mão está limpa, não tem problema. Passa o óleo, o azeite, né? Isso. Direitinho. Passou o azeite, nós agora vamos utilizar o açúcar mascavo. Camada fina, né? Isso, uma camada bem fina. O movimento é circular. O movimento é circular sempre, sempre. É muito importante o movimento circular. Está machucando ou está doendo, Júnior? Não, está tranquilo, né? Está tranquilo, está suave. Pode levantar um pouquinho. Isso. É. Posso botar a mão aqui? Pode. É, realmente, tem os cristais aqui, viu? Dá para ver. Se passar forte aqui, deve machucar essa cabeça. Machuca, isso, machuca. Mas claro que com os dedos da Graziele isso não vai acontecer, né? Essa habilidade toda. Perfeito. Depois de colocar o açúcar, massagear o rosto com movimentos circulares. Tudo é retirado. Assim, veja. Atenção para o detalhe do palito de picolé. Ele serve para misturar a argila com a água. Ela tem que ficar uma lama. Ela não pode... Não pode ficar muito líquida, né? Não pode. É o penúltimo passo de todo o processo, né? O processo agora, vamos ver, com um pincelzinho. Isso, um pincel também que vocês vão precisar, porque não tem como fazer o processo da argila com as mãos. Não tem. Não tem como. Não tem. Vamos precisar de um pincel. Vamos esperar, então, 20 minutos, é isso? Isso, 20, 30 minutos é essencial. É o tempo que leva para a argila secar no rosto. 20 minutos depois, nós já vemos aqui a argila totalmente seca, né, Graziele? Isso, totalmente seca. Totalmente seca aqui. E agora, o bom Júnior vai lavar esse rosto para a gente. E vamos ver o resultado. Para ver como que ele ficou. Senta aqui, Júnior. Vamos ver como que ele ficou. E aí, Graziele? E aí? Me diz. Posso dar uma olhadinha? Pode, claro. Dá uma olhadinha. Júnior, que pele. Você sentiu a diferença, Júnior? Pô, até mais leve o rosto. É, tá mais leve o rosto, né? Já que fizemos a esfoliação, retiramos a camada das células mortas. Sim. Nós temos que finalizar com o hidratante sempre. É indispensável o uso do hidratante no cliente. Agora, vamos descobrir quanto se gasta na produção de um esfoliante caseiro. Pelas contas que eu fiz, assim, dois para lá, dois e meio para cá. Uns 10 reais, 12 reais. Você consegue fazer uma limpeza de pele maravilhosa e ficar bonita ainda. Sem usar microplástico, sem provocar danos à natureza e gastando pouco dinheiro. E gastando pouco. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meio Ambiente por Inteiro, arroba stf.jus.br. Até a próxima. Música 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 Música